Graças por estar com nós e por seu tempo prestado. A opção tática é pelo 5-1, 2-1-1. Sem a bola tem a linha de 5 na zaga. Com a bola passa a ter 5 no meio apoiando o ataque. Intervenção para salvar na área de defesa. O Rojo, o Independiente, está pronto para o jogo. Nesse 5-1, 2-1-1, o time provavelmente vai jogar fechado sem a bola e apostando tudo na transição rápida. Se bem executado, é um esquema bem interessante, Guga. Que maneiro. Está aí, o centro das atenções no pré-jogo, que já confirmou a aposentadoria. Vai deixar muita gente com saudade. Caiu. Vai sim, Guilherme. É um ídolo. Um jogador que se tornou importante para o time. Para pular à frente no placar. Defesaça do goleiro. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Bom, chipom, chipom, bom, bom. Ele passa que passa, leva a melhor. Errou, 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 veio a marcação agora. Manda para o gol. Ah, queimar roupa, sensacional. Ele foi bem demais. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Pressiona e rouba, continua no ataque. Para o gol, bateu. Pega o goleiro. Seja lá o que for, vamos lá. Bate, manda para a área. Joga simples, joga sério. Tira dali. Vai para o gol. Para fora. Ok, ok. Pérez. Vem com a bola no pé. Firmino com a bola. Isso. Bolão, dá para chegar. Chega nele, bola enfiada. Defendeu. Perdeu. Perdeu. Ah, que pena. Firmino. Por cima, bom passe. Lançou no meio da área. Manda o cruzamento para longe. Bom dia, senhor. De lá mesmo. Estava quase cantando, Caio. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Defende o goleiro com tranquilidade. Parecia bom o chute. Ficou fácil. Cala a boca. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. Só parecia bom. No final, não deu em nada. Fala sério. Arbitragem pede. Mais um minuto para ser jogado. Está aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual. Vamos ver o que vem por aí. Rezada a boba dele. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Tenta roubar a bola no ataque. Já está na pré-venda? Dividiu bem. Perdeu a bola. Que metida de bola. Quero ver. Golazo. Gol. Joga a luva. Goleirão. E quem gostou demais foi o técnico, Guga. Eu confirmo. Placar um a zero. De rada. Se tem campo, ele carrega. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Jogo parado. Sem vantagem. O árbitro dá falta. Guerra. Fuentes. Firmino. Recebe Firmino. Olha que bola enfiada. Segura. Espera o melhor momento. Boa. Boa. Desta vez a bola não entra. Obrigado. Escanteio cobrado. Na área. Que chance. Eu vi essa bola dentro do gol. Que bloqueio. Apontou. E é pênalti. Quem é que está na pior agora, hein? Dá para ver que o treinador não está contente com esse amarelo aí. Pênalti. Grande chance para ampliar. Pênalti. Pênalti bem batido. Ele mete no gol. Quem está falando? E em esporte se informa. 2 a 0 no placar. Aguilar. Felipe Aguilar. Desce para o ataque. Ganha campo. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. É uma piada, né? Sobra campo. Vem o contra-ataque. Firmino. Firmino. Ignora a marcação. Entrou bem na bola. Ainda está viva. Caramba, não dá para acreditar. Atenção, atenção. Tem ataque. Pise com a bola. Cruzamento para o meio da área. Defendeu o goleiro fantástico. Tem que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Foi bem o árbitro. Dá vantagem. Segue o jogo. Ah, isso é excelente, não é? Viu a chance. Tocou. Olha só. Bola com outro time. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Pise. Bom corte. Na moral. Marcação alta, buscando o erro do adversário. Está acabando. 43, segundo tempo. É, mas o resto da história se acompanha. Acessa lá. Globo Esporte. Bom, gente. Rouba limpo para acabar com a festa. É falta. Vem perigo. Dá para mandar para o gol. Sua. Partida direta. E olha o gol. Gol. Fundamental para botar fogo no jogo. Fim de jogo. Três pontos da conta diante da galera. Sí. Dê. ớmães.